Estamos aqui na sede do Corpo de Bombeiros em Caicó, bater um papo aqui com o Major Lima Verde que nesse período de agosto que os ventos começam mais fortes, também a gente que roda nas estradas do Ceridó já percebe também o início de muitas queimadas, né? E sobre esse assunto, queimadas aí que também está um assunto no Brasil inteiro, né? Em vários estados, queimadas. Vamos saber um pouco inicialmente por que, Major? Nesse período a gente encontra tantas queimadas aqui também na nossa região e com esse vento forte a gente se preocupa um pouco, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, Ivan. Muito importante a sua pergunta e também a pergunta muito usual para o nosso tempo, né? Por conta da seca que nós agora estamos enfrentando, a questão da baixa umidade e a questão das também fortes rajadas de vento aqui na nossa região que também favorece na parte de propagação dos incêndios florestais. Haja vista que quando se tem um pequeno incêndio, com a forte rajada desses ventos eles acabam levando esse fogo mais rapidamente para outros locais, gerando grandes incêndios florestais. Na nossa região, já estamos tendo alguns incêndios florestais na nossa região apesar que nós estamos ainda tendo aqui na nossa região alguma parte sobre nuvem coisas desses fenômenos que na nossa época aqui está realmente um pouquinho diferente mas nós já começamos a questão dos incêndios florestais. não tanto quanto em relação ao ano passado, mas ainda nós estamos ainda no início, né? Acreditamos que no mês de setembro a gente deva ter maiores ocorrências de incêndios florestais em nossa região. Isso, a parte dos motoristas aí nas estradas que passam acabam jogando cigarro também isso contribui para que os incêndios comecem ali e se propaguem na região? Exatamente. Muitos dos incêndios florestais, ele é ocasionado pelo homem, né? Então, pelas pessoas que vão passando pelas rodovias eles acabam arremessando ali a piúba de cigarro e isso acaba pegando na área da mata e isso vem ocasionar os incêndios também florestais na nossa região. Como também é importante também que a nossa vegetação está um pouquinho elevada e muito seca. E as descargas dos veículos, principalmente de caminhões alguns deles, ele é para a parte direita do veículo e isso faz com que, com o toque dessa parte metálica e aquecida pegando na mata, isso também ocasiona alguns incêndios florestais. Também é importante que a gente fale isso também porque muitas vezes não é só a piúba de cigarro. É esse problema também do cano de descarga dos caminhões que fazem esse trajeto aqui na nossa região. Quem mora na zona rural, porventura que aconteça, como a gente está vendo em alguns casos, o fogo chegando próximo às casas o que é que pode se fazer antes da chegada do corpo de bombeiros? Claro, primeiro é ligar para os bombeiros, né? Mas tem algo que a população possa fazer para evitar ou não? Realmente é esperar o corpo de bombeiros? É, o ideal é esperar o corpo de bombeiros caso você tenha algum tipo de problema de saúde possa procurar um abrigo mais seguro, sair antes de fazer o contato com o corpo de bombeiros que imediatamente nós vamos deslocar nossas viaturas para o local para tentar controlar toda a chama. Mas o principal é que a gente passa algumas recomendações que as pessoas façam uma limpeza em volta da sua residência para que, de certa forma, se houver qualquer tipo de incêndio florestal essa chama não possa ocasionar um incêndio também em sua residência. Então as pessoas podem fazer uma limpeza em volta do seu ambiente, da sua residência. E as pessoas que têm aqui grandes terrenos e têm a sua propriedade que têm o seu gado, elas façam algum trabalho defensivo que é passar um maquinário próximo às rodovias para fazer essa limpeza. Nunca, de forma alguma, fazer um tipo de incêndio controlado como eles fazem, se fazem a limpeza e tocam fogo por conta, como você mesmo mencionou na reportagem, estamos atravessando um momento onde tem fósseis rajada de vento. E isso pode justamente acontecer na hora que você estiver fazendo qualquer tipo de incêndio, entre aspas, controlado e isso pode ocasionar grandes incêndios florestais. João, como é que está a estrutura hoje do Corpo de Bombeiros de Caicó? Vemos aqui vários carros aqui presentes, os que combatem as chamas. A estrutura de tanto equipamentos como de homens também, caso aconteça vários incêndios ao mesmo tempo, o Corpo de Bombeiros de Caicó está preparado? O Corpo de Bombeiros Militar de Caicó já está preparado. Já fizemos o nosso planejamento para a questão dos incêndios florestais, já foi enviado para Natal e estamos no aguardo apenas de ser estartado em nosso estado a Operação AMA, que ela é feita em todo o nosso estado. Cada unidade já mandou esse planejamento para os nossos diretores para que fosse estartado. Apesar que ainda não seja estartada a Operação AMA, que acredito que vai ser em setembro, o Corpo de Bombeiros tem todos os equipamentos necessários. Nós estamos aqui com dois caminhões, temos duas viaturas de combate também a incêndio florestal, nós temos um efetivo que está capacitado, nós temos material de bomba costal, batedores, rastelos, todos os equipamentos necessários para que a gente possa encarar os incêndios florestais na nossa região.